Aio! Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E dessa vez estamos aqui com mais uma parte de Pokémon Black 2 Mood Edition. E vamos lá então, rapaziada. Eu falei no último vídeo que ia adiantar algumas coisas, que ia chegar a parte da gente enfrentar aqui, team, rival. A única coisa que eu fiz foi derrotar os Capans aqui na cidade, tá? São três. E eu confundi as bolas, tá? Hehehe, boy. Eu achei que a gente ia pra outro lugar, mas nesse vídeo a gente vai fazer a última batalha de ginásio. E é isso. Tem umas batalhas aqui contra o Zinzolin, alguma coisa assim. Mas eu já achei que era a parte que a gente ia lá pro navio, colocar a senha do Zeca, não sei o que lá. Depois ia bater contra o Colas. Mas não, ainda não. E eu confesso que essa parte aí me deu uma desanimadinha. Eu até pensei em não gravar, né? Tem que ser sincero aqui pra vocês, né, rapaziada? Temos que ser sincero aqui. Vocês sabem que eu podia enfrentar qualquer historinha aqui, mas vou ser sincero. Mas vamos lá, né? Vamos lá que me empolguei, me empolguei. Animei, animei. Inclusive, me animou tanto que eu vou até gravar a próxima série logo em seguida desse episódio. Hehehe, boy. Vamos lá, vamos lá. Já passando pra cá, a gente já derrotou os três caras, né? Então por isso que o Zinzolin já está aqui. Se você não tiver derrotado, ele ainda não vai ter aparecido, né? Então, vamos lá. Fazendo a batalha contra o Zinzolin. Zinzolin. Vamos lá. Ele vai começar então com um Kraiogo. Nossa, não me engano ele tem dois Kraiogo, não. Comecei logo com um Biduff, né, meu? Logo com Biduff. Comecei com aquele Roll Out. Ele vem de Confusion Ray. Confusion Ray, o raio da confusão. Me ataquei. Aê, mano. Melhor ataque, não. Melhorou a precisão e abaixou a Speed. É. Aí se bem na nossa boca. Ô, louco. Tá bom. Não tão bom quanto eu gostaria, mas tá bom. Ahn. Cara, eu vou com o Bibarel. Tá. Eu vou com o Bibarel. Eu tô pensando o que eu posso fazer. Ele vem de ICB novamente. Não vai dar muita coisa porque o Bibarel... Aê, errou, mano. Aumentou pelo menos o Special Attack. Não que adiantasse alguma coisa, né? Mais um Confusion Ray. É. A sorte. Sabe o segundo episódio, olha lá. Azar no Azar e Azar na Sorte? Então. Bem-vindos a ele novamente. Azar no Azar e Azar no Azar 2.0. Porque a gente simplesmente perdeu dois Pokémon aqui pro Cryogonan. Como se o... E o Cryogonan nem tomou dano. Mas é isso. Vamos lá. Mais um S-Beam. Agora a gente vai ficar Frozen? Não. Beleza. É. O Cryogonan aparentemente ele é um tanque... É... Special. Então vamos bater na parte física dele, né? Vamos bater na parte física. Exato. A gente ainda é Modest. A gente nem tá bustado do ataque. Mas realmente os Bullet Seeds tiraram bem. E aí. Pra nossa sorte, né? Simplesmente... Abaixou nosso ataque. Mas conseguimos derrotar o primeiro Cryogonan aqui. Cara, como pode, velho? Azar no Azar e Azar no Azar. Pelo menos aumentou nosso Special Attack agora. Mais um Cryogonan. Que não adiantou nada. Então tem aumentado o Special Attack. Ele vem de Light Screen. Tá bom. Você é um defensivo mesmo? Special Defensive... Special... Defensivo especialmente falando. Opa, aumentou nosso ataque. Agora sim. Agora sim. Beleza. O Slash a gente segura. Vamos de Bullet Seed. Pra gente conseguir derrotar o segundo Cryogonan. Caraca. Achei que não ia dar, hein? Achei que não ia dar. Abaixou nossa Evasiva. Vial. Eu não tenho nada contra ele. Eu vou continuar então aqui. Como você, na verdade, teria, né? O Bidoof. O Bidoof tem o seu famigerado Super Power. Que é dano vezes 4, se eu não me engano. Bom, mesmo a gente sendo Modest, tirou um daninho legal. Um daninho bem bacana. Bom, agora que abaixou o nosso ataque novamente. Eu vou partir por Surf. Uou! Sobramos 3 de vida. Sobramos com 3 de vida. É, agora o Azar parece que voltou, né? Voltou não, né? É... Virou de lado. Trocou de lado. Beleza. O Zinsolin sai correndo então pra dentro do ginásio. Pra pegar o... DNA Splitter. Não, o Drayden faz isso. O Drayden pega o DNA Splitter. A gente então dá o Vasari. Porém, como a gente tem muita sorte, né? Como vocês estão ligados já. Esse cara, ele simplesmente rouba da gente o DNA Splitter. E aí a gente tem que caçar eles então. Tá? Se eu não me engano, tá o cara que tá na... Na saída da casa. Eu ia falar, não. Tá aqui, ó. Esse cara aqui. Exatamente. Na saída da cidade. Palavras hoje estão difíceis de serem reproduzidas. Vamos lá, então. Fiquem tranquilos que o Drayden, ele recuperou a gente, né? Então, tamo de boa. Vamos de super power mesmo? Vamos de super power com o Biduff. Eu sei que o nosso ataque vai ser prejudicado, mas é um dano vezes 4, se eu não me engano. E o Biduff, né? Mostrando que é o Biduff. Agora a gente aumentou isso. Baixou a defensa, baixou o ataque, beleza? O Abisol vem aí. Então, contra o Abisol eu vou trazer o Bibberal. Trazer o Bibberal. Apenas pra tirar o Biduff, né? Pra tirar os stats dele, né? Beleza. E o Abisol. Vamos de Strength. Tirou bem. Tirou muito mais do que eu achava, confesso. Achei que ia tirar ao menos que a metade. Boostou nosso ataque. Maravilha. Porém, tirou nosso Speed. Ele deu um Sword Dance. Provavelmente vai derrotar a gente. Ai, cara. Se não tivesse diminuído o nosso Speed, era um abraço pro Abisol, hein? Tá. Quem que vem aí? Quem que vem aí? Não. Vamos ver se a gente consegue. Não, 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 não. Boa. Porque eu fiquei falando não, não, não. Porque o Night Slash tem chance de dar crítico. E no final dos contos, quem deu crítico foi o Surf. Boa. Recuperamos um pouquinho da sorte. Baixou o Special Attack. Tá. Esquece que eu falei sobre a sorte. Vamos trazer de novo então o Biduff. Caramba, velho. Esse tá um perde-ganha de sorte, né? Que absurdo isso. Vamos de Super Power. Ele vem de Defense Attack novamente. Não vai tirar muita coisa. E o Super Power provavelmente a gente vai derrotar o Peniard. Peniard. Ok. O Biduff mostrou pra que veio. Beleza, rapaziada. Conseguimos então derrotar aqui o Shadow Trial. Mas a gente não pega o DNA Splitter. Ok. Aqui tá o Kaká e o Cherry falando com a gente. Numa Calfone. Numa Calfone. Caramba, o Cherry é rápido, hein? Cherry já chegou aqui, beleza? Tranquilidade. Todo mundo se conhece, né? Imagino que sim. Eu imagino que sim. E a gente tem que então pra Andela Town. Voltar lá pra Andela. Eu não vou usar o Surf. O Surf não. O Fly. Muito porque eu não tenho nenhum pra como que eu aprendo. O Fly. Caramba, não consigo passar daqui. É sério. Eu sou... Ah, não. Eu falei. Eu sou obrigado a usar o Fly. Não. Tá aqui. A minha resposta. Aqui temos o Viridian, né? O Viridian. Na verdade é o Viridian. É, é o Viridian. Como vocês puderam ver, eu não peguei ele, né? Então temos aqui uns leves puzzles pra gente poder passar. E essa mulher é que nem aquela mina que ficava pós-Castelha, tá ligado? Ela simplesmente... Ah, o louco. Ela simplesmente batalha com você todas as vezes que você vai passar por ela depois que você entrou e saiu de um lugar. Então foi um dos lugares que eu usei para upar aqui também. Aumentou a nossa Special Defense. Abaixou a Special Attack de boa porque nós somos físico Ice Fang pra gente derrotar então a Altaria. Bem de boa. Bem de boa mesmo, garotinho. Ok. Vamos passando aqui pela Village Bridge. Esse cara aqui, né? O... Esse aqui, ó. Ele perde pra gente. Ele tem 999 vitórias seguidas. E aí na milésima ele enfrenta a gente e acaba sendo derrotado. Vamos passando pra cá. Deixa eu só usar esse 100 Pokémon aqui. Rapidão que eu acho que eu já tô chegando em Andela, né? A gente tem que voltar pra Andela pra depois partir para a próxima cidade que é Umlau. Se eu não estou enganado. Sempre aperto o botão errado, velho. Impressionante. Impressionível. Aqui mais um, né? Que eu não vi. Que eu não... Que eu não batalhei, né? Que é o Cobalion. Beleza. Eu vou usar um Repel, né? Que eu já deveria ter usado, na verdade. Vamos lá, velho. Já deveria ter usado o Repel. Cadê? Repel, 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 Repel. Aí, mano. Acabaram-se os meus Repels. Deixa eu só partir pra cá, então. Voltar pra cidade. Olha o Maldino, né, velho. Maldino que dá XP pra carilhinhos, velho. Eu vou então derrotar aqui o Maldino. Porque, né? Como eu falei, dá XP pra carilhinhos. Vamos ver o ataque aí. Volta o meu ataque por normal, não. Não voltou. Trocou a habilidade do meu Biduf. 2k de XP do nosso Bidufão. Deixa eu comprar uns Repels aqui. Aproveitar que a gente está do ladinho de um Centro Pacitas Monsters. Centro Pacitas Monsters. Cadê? Cadê Repels? Caramba. Tô milionário, hein? Milionário do Pokémon, hein? Simplesmente um milionário. Tá, é... Meus Repels estão aqui. Meus Repels. A gente usa aqui a Baikuda. A Baikizuda. Passa por aqui que eu já batalei com Everybody. Então, tamo de boa de passar por aqui. Estamos bem de buenas. Vamos chegando novamente em Andela. Exato. Olha só a minha ligação. Fala. Toda vez que eu passo aqui, o Kaká tá aqui. É isso. A gente tem que vir, então, pra cá. Pra gente já fazer esse desvio nessa ponte submersa. Uma das partes mais bonitas dos jogos, né? Ó. Caramba, aí a musiquinha daqui é muito B10, véi. Eu acho que eu nunca tinha prestado atenção na musiquinha daqui, véi. Que musiquinha B10? B10. Caramba, B10 é muito antigo, véi. Baras. Badass. Aqui tá o nosso rival, né? Ele fala que o ginásio não tá ali, o líder do ginásio não tá ali. Que a gente deveria ir procurar, alguma coisa assim. Toda aquela história do mundo Pokémon, né? Sempre tem essas histórias, essas histórias. Vamos passando pra cá sem problemas. E pra gente, então, ver o líder só vir pra cá. Que o cara simplesmente sai da água e volta pro ginásio. Beleza, vamos voltar, então, para o ginásio. Que temos uma batalha de ginásio pra fazer. Pegamos nossa Freshwater aqui com o Bonnie e Clyde. E seguiremos. Bom, a gente não tem muitas vantagens, né? Nesse ginásio. Apesar do Octillery. O Octillery é Modish? É. É péssimo com ataque físico? É. Mas ele tem o Bullet Seed, né? Ele pode dar aquela brincada com o Bullet Seed. Tem um Psy-Bin, qualquer coisa. Então, não tem muito problema. Ô louco, ô louco. Confesso que fiquei surpreso. Confesso que fiquei extremamente surpreso nessa brincadeira aí. Ele errou, a gente vende Ice Beam. Beleza. É, contra esses Pokémon que são metade voador, metade água. A gente vai ter um certo probleminha, né? Mas já os Pokémon do tipo água puro, aí a gente vai ter um pouco mais de facilidade. Flinchou é brincadeira, garotinho. Flinchar é brincadeira. Eu vou trazer o Bibarel, que não tem problema com a tipagem, né? Já que ele também é do tipo água. Então, um pouquinho mais de boa. Por que eu trouxe o Bibarel? Por conta do Rollout. O Rollout vai dar o Famigerado super efetivo, né? Beleza, meu? Tu Special Attack. Caraca. Caraca, esse Air Slash aí machucou, hein? Urra. Brincadeira, esse Air Slash. Brincadeira, meu. Vou já recuperar aqui rapidão. Sem problemas. O maior Speed. Fininho! Ó, o cara louco, velho. O cara está louco. Esse aqui tende a ser o maior episódio da série, hein? Já tem mais ou menos o tempo médio dos vídeos e ainda não cheguei no New Leader? Beleza. Aqui a gente vem pra cá. Aqui a gente bate aqui. Aqui a gente tem que se usar a estratégia, ó. Joga pra cá e pula pra cá. Ah, rapaz. Você está achando que aqui é o quê? Aqui usa inteligência. Às vezes. Tipo, agora eu acho que eu não usei. Ou usei. Tá bom. A gente só com o quê? Concorda, rapaziada. A gente só com corda. Balançou aqui. Balançou o capim no fundo do gol. E vamos lá. Acho que essa aqui é a penúltima batalha antes da gente enfrentar. Eu sei que... Se eu não me engano, essa menina aqui tem um mundo de colo. Se eu não me engano é isso. Vamos de Bullet Seed. Ele vem de Zé Headbutt. A gente já segura de boa. Bullet Seed pode tirar metade delas. Só dois. Aumento o ataque. Boa! A sorte voltando. A sorte voltando. Flinchou. A sorte já foi. A sorte já foi. Abaixou o ataque. A sorte realmente foi embora. Pô, não posso ter sorte nunca, velho. Mas aparentemente deu uma leve bugada ali. Que a gente conseguiu derrotar o Golduck bem de boa. E um Starm. Tá, contra o Starm eu acho que a gente não vai ter muito problema. A Swift a gente segura de boa. A gente vem de Bullet Seed. Quase, velho. Nem pra ter três. Baixou a Special Defense, tá? Eu vou usar então uma Hyper Potion. Usar aquela Hyper Potion Marota. Elevante Swift. Taylor Swift. Grande cantora do... Do cenário musical da música internacional. Caramba, muito cenário musical. A gente já diria Ronaldinho Gaucho. Ahn... Bele... Beleza? Beleza, beleza, beleza. A gente faz o mesmo processo. Bate ali. Vem aqui. Já gira ali. Bateu. Golou. E chegamos no Marlon. Bom. A gente tem que então nos rilar, né? Nos preparar a si mesmo pra derrotar o Marlon. Vamos lá então, Marlon, meu querido. Meu querido. Vamos, meu querido. Ai, ai. Três Pokémon Zomarlon então começa com o seu cara-costa. O seu cara-costa. Mas aí, ele tá de frente ou ele tá de costas? É um cara ou é a nuca? Oh. Vamos de Bolet Seed. Dando vezes quatro. Já tiro o Sterling. Ah. Bem... Bem fraco. A gente Shell Smash abaixando sua defesa. Ameixando seu Special Attack. Calma. Abaixando sua defesa. Abaixando seu Special Defense. Aumentando seu ataque, seu Special Attack. E aumentando a velocidade. E a minha velocidade caiu. Aê. Porém, eu aumento a minha cura, né? Uhul. Ele vem de Crunch, tá? Vai machucar. Não tanto, mas de boa. E sem a sua defesa, a gente consegue derrotar ele com apenas mais um Bullet Seed. Beleza? Beleza. Aumentou a goina então mais uma vez a Curse. E diminuiu a defesa. Vem o Wailord. O problema do Wailord é que ele tem uma vitalidade absurda. Ele vem então de Amnesia, que aumenta seu Special Defense. Tá bom. Vamos trabalhar no físico aqui com o Bullet Seed. Que é o que tá machucando ele, né? 3, 4, 5. Pra derrotar? Pra ficar com 1 de HP, rapaziada. Aumentou o ataque. Não, aumentou a defesa. Abaixou o Special Defense. Ele provavelmente vai usar uma Hyper Potion. Exatamente. Exato. Dá 5 de novo. 5 de novo? 5 de novo. Vai. 2, 3. 3, só 3. Se der 5 de novo, era GG. Aumentou a nossa evasiva e abaixou o ataque. Aí, mano. Abaixou o ataque. Mas a evasiva... A parte boa da evasiva até aumentada é que a gente se livrou do golpe, né? Então, beleza. Chegamos no nível 51 com a Cotillery. Aumentou agora o Accurrence novamente. E abaixou o Special Attack. A gente tá todo lascado, né? Enquanto o Jellicent, que é um Pokémon tipo Aga, tipo Ghost, se eu não me engano. Eu vou trazer então aqui o Glalie. A Glalie, né? Nossa Famigerada Glalie pra dar um Crunch. Então, a gente vai trabalhar com o Golpe Dark pra tirar metade delas. Perfeito, velho. Perfeito. Ainda abaixou a defesa. Mais perfeita ainda. Vem de Scout. Não deixa a Burn. Não deixa a Burn. Não deixou. Aumentou então a nossa Accurrence. Porém, abaixou a nossa evasiva. Beleza. Com o Crunch agora, sem a defesa dela estar boostada, com um Nerf na defesa, a gente consegue derrotar o Jellicent. E conseguimos com isso derrotar o Mylon. Nossa, oitava em seguida, né? Ô, louco, meu. Oitava em seguida concluída com sucesso, bicho. Ó, o cara virou Faustão no último episódio. Ó, péssima imitação do Faustão. A pior imitação do Faustão que você vai ver hoje. Conseguimos então o TM55 com famigerado Scout. Se eu não tivesse o Surf, eu provavelmente usaria o Scout. Mas, né? Já tem o Surf. Bom, rapaziada. A gente consegue, então, nossa oitava insígnia. E com isso, agora sim, a gente vai partir para os desafios da equipe rival. Vocês sabem que, né? A gente vai dar aquela aceleradinha no processo. Então. Mas se é rápido, hein, Marlon? Caraca. Acho que toda vez que eu vejo ele fazer isso, eu me impressiono. Quão rápido ele é. Urra, meu. Tá de bom. Tá de bom também. E aí, né? Eu já dou aquela adiantada para a gente já ver a situação ali da Team Plasma. O que a gente tem para fazer. Mas é isso, rapaziada. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece, então, de deixar aquele like. Se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. E ativar o sininho. Essa parte do sininho serve tanto para novos inscritos e para inscritos antigos. Para não perderem nada de nada aqui do canal. Beleza? Então é isso. Muito obrigado por assistir até agora. Valeu, falou e... Fui. Tchau, tchau.